Tiago tornou-se líder numa hora muito importante, numa prova, como bem disse a Gessilda, minha cidoca, Cascuda! Cascuda! Prova Cascuda. E agora você tem a missão Cascuda de proclamar o seu decreto, mandar alguém pro Paredão. Bom, eu vou mandar a Ju, porque, pô, a pessoa maneira eu tô votando pelo jogo mesmo. Eu tinha que escolher alguém e a escolhida foi ela. Por isso, tô mandando ela. Juliana, uma, duas, três, quatro, cinco. Correndo atrás do pentacampeonato, que nem o Brasil. Chego lá. Quinto Paredão. Bom, Juliana, a você resta escolher com quem você quer ir pro Paredão, se com a Solange ou com a Cida. Ai, Bel, eu pensei muito, foi muito difícil, porque são duas amigas muito próximas, ainda mais agora, nessa etapa do jogo, que a gente tá convivendo muito, tá... Ficamos muito amigas mesmo, sabe? Mas eu escolhi a Sol. Sol? Eu escolhi a Sol, porque o que pesou nessa decisão foi que tem certas atitudezinhas dela que eu não concordo. Nada que pesaria numa amizade, mas eu tive que pôr uma balança, alguma coisa, e esse foi o critério que eu escolhi. Então vai ser eu e a Sol. Tá certo. Então, agora eu vou pedir pra que vocês, pela ordem alfabética, primeiro a Juliana, que em 30 segundos você defenda a sua permanência no Big Brother Brasil, a partir de agora. Ai, Bia, olha, pela quinta vez eu vou repetir mais ou menos aquilo que eu já falei. Eu tô aqui há bastante tempo, o público já me conhece, os meus defeitos, as minhas qualidades, sabe? A Sol é uma pessoa maravilhosa também. Então, assim, eu vou deixar... É o que eu falei de novo, a voz do povo é a voz de Deus, então eu deixo pra papai do céu. Se for na minha hora de sair, eu vou sair. Se tiver que ficar, eu vou ficar. Então, é com o público pra decidir. Solange, e você, por que você acha que você deve ficar 30 segundos? Bial, eu só vou falar duas palavras, que eu quero ficar muito, mas é o público que decide. E eu tô morrendo de vontade de ser uma das finalistas. Só? É, e eu preciso ficar, sei lá. Vai abrir mão dos 15 segundos, dos 10 segundos restantes agora? Ai, Bial, eu não sei falar muita coisa. Então, já disse tudo. Sorte, Ju, sorte, Sol. Obrigado, Tiago, obrigado, Cida. Obrigada, Bial. E depois de amanhã a gente se vê. É, tchau, Bial. Beijo, tchau, valeu.